Vamos pra tela do computador agora que eu vou te mostrar o seguinte, eu vou te mostrar um exemplo de um período de tempo que eu analisei pra te mostrar como tu pode ter 33,85% a mais de rentabilidade, correndo praticamente a metade do risco do teu investimento. Vamos pra tela do computador agora. Beleza, gente, o que é isso aqui? Esse gráfico aqui, ele é o índice Bovespa, tá? O índice Bovespa, o que é essa linha azul? Índice Bovespa é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Se a gente for ver com o passar do tempo, olha só, existem momentos de alta, momentos de queda. Existem momentos de alta, momentos de queda. Essa queda aqui, por exemplo, olha o tamanho dessa queda aqui, essa queda aqui, até aqui embaixo, 60% de queda aproximadamente. Olha essa queda aqui, mais de 60%, vocês podem ver bem no cantinho aqui, momentos de alta e de queda. Aqui, depois aqui, vem o momento de alta, aqui vem o momento de alta, subiu 160%, aqui vem o momento de queda, mais de 50% de queda. Isso acontece totalmente natural, depois vem o momento de alta, depois aqui vem o momento de queda para as ações brasileiras, ó, quase 60%, 58% de queda. Depois veio, voltou, deu um pulo de galinha, voltou a dar uma subidinha, uma alta, depois vem um longo ciclo de queda. Isso acontece com todos os investimentos. Isso aqui eu tô olhando para as ações. Se eu quiser, aqui tem vários outros investimentos, eu vou observar a mesma coisa, tá? E aí o que acontece? A maioria das pessoas, quando vai olhar, olha as ações, o histórico das ações no longo prazo, isso aqui é o histórico, olha só. Poxa, tem muita gente que fala, né? As ações, elas sobem caindo, o destino sempre é para cima, as ações sempre vão subir, só que elas sobem caindo. Isso é normal, então investe só em ações. Só que, qual é o grande problema desse negócio? Quando tu investe só em ações, tu pode estar começando a investir aqui, ó, prestes a ter uma queda de 60%, prestes a ter uma queda de 50%, prestes a ter uma queda de 60%, prestes a ter uma queda aqui foi de 46%, aqui prestes a ter uma queda de 47%. Talvez tu comece embaixo, mas geralmente quando que a maioria dos investidores começa a investir? Depois que o investimento já vem subindo há mais tempo. Onde que está todo mundo querendo investir em ações? Principalmente agora, que está nesse momento de super alta aqui no fim de 2020, né? Que deu esse grande gatilhaço de alta aqui. Mas a grande verdade é que para onde vai as ações agora? A gente não sabe, pode subir ou pode cair, não tem como saber. Só que, eu entendo que os investimentos, assim como as ações, se comportam em ciclos, olha só. Então, o que eu vou fazer aqui agora para te mostrar? Eu vou pegar um ciclo de alta, um grande ciclo de alta das ações e um grande ciclo de queda das ações. Eu vou comparar para ti o seguinte, qual a rentabilidade desse período inteiro aqui e qual é a rentabilidade dessa estratégia que eu estou te apresentando nesse vídeo, tá? Ou seja, a gente vai pegar aqui, deixa eu pegar aqui de 2003, que foi o momento que as ações começaram a subir, até o fim de 2015, tá? De 2003, então a gente vai pegar todo esse ciclo de alta das ações e todo o ciclo de queda. Por que a gente vai pegar isso e não pega todo o histórico longo das ações? Porque sempre que tu for fazer a análise de alguma rentabilidade, tu tem que pegar, tem que tu não pode olhar só para os louros, né? Quem tenta te convencer, faz o seguinte, ele pega só o momento de alta do investimento e diz, olha quanto subiu esse investimento aqui. E aí tu fica olhando só para as altas. Como tu sabe que tudo que sobe, desce e tudo que desce, sobe, o que acontece? Tu tem que analisar isso de uma forma real, de uma forma sem viés. Como assim sem viés? Tu tem que pegar um ciclo de mercado inteiro, um período de alta e um período de queda e comparar as estratégias, entende? Aí tu consegue ver qual é o melhor tipo de estratégia. Quando tu investe só em ações, tu tem uma volatilidade muito maior. E o risco que eu trato aqui nesse vídeo é sobre risco de mercado. O que é risco de mercado? É isso aqui, é oscilação dos preços. O que um gráfico mostra? É, ele mostra com o passar do tempo, qual foi a mudança nos preços das ações. Se eu pegar o gráfico do dólar aqui, vai me mostrar a mudança do preço do dólar e assim por diante. Pode ver que o dólar também sobe, cai, sobe, cai, sobe e assim por diante. Todos os investimentos passam por ciclos. Então quando eu vou comparar alguma estratégia, eu não posso pegar um histórico super longo sem, ignorando na verdade, os ciclos de mercado. Eu tenho que olhar um ciclo de mercado inteiro, que é o quê? Um ciclo de alta para o investimento e um ciclo de queda para aquele investimento. Pego desde o ponto que começou a subir até o pico e pego desde o pico até o ponto máximo de queda. Aí eu consigo ter um retrato fiel do que é uma estratégia de investimentos. O que é que eu estou te mostrando agora? Nessa tela aqui eu estou te mostrando o seguinte. Esses dados aqui, eu peguei dados de 2003 até 2015 do site investing.com, que é um ótimo banco de dados de rentabilidades históricas dos investimentos. E aí eu peguei qual foi a rentabilidade das ações por meio do índice Bovespa, esse índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Peguei ano a ano qual foi a rentabilidade das ações. Depois eu peguei do dólar. Ano a ano qual foi a rentabilidade. Depois eu peguei do ouro. Qual foi a rentabilidade do ouro durante todo esse período de tempo? Então é o seguinte, aqui se tu tivesse investido de 2003 até 2015 somente em ações, tu teria quanto de rentabilidade? 284,71%. Se tu tivesse investido somente em dólar, poxa, teria 11,9% de rentabilidade. Se tu tivesse investido somente em ouro, teria 248,28% de rentabilidade. Agora, olha só, isso aqui está na cor verde porque foram dados que eu extraí, dados que eu peguei, dados históricos do banco de dados do investing.com. E aqui eu montei três tipos de carteiras de investimento de um investidor sempre em algo, certo? Três tipos de carteira que tu pode montar. Porque o fato é que a carteira de investimentos que tu vai montar para ti, ela tem que seguir vários dados, vários indicadores que são individuais. Não é todo investidor sempre em alta, não é toda pessoa que vai ter a mesma carteira de investimentos. Vinícius, quanto eu tenho que investir em dólar? Quanto eu tenho que investir em ouro? Quanto eu tenho que investir em fundo imobiliário? Que nem está nesse estudo aqui, o fundo imobiliário potencializa ainda mais. Quanto eu tenho que investir em tudo isso? Isso depende, depende de alguns fatores individuais, depende dos teus objetivos financeiros, depende de quanta tranquilidade tu tem investindo em renda variável, do quanto de tolerância à volatilidade tu tem, de tolerância ao risco. Então, o teu investimento depende de tudo isso, tá? Mas eu estou te apresentando aqui justamente o seguinte. Eu estou te apresentando aqui três carteiras de investimentos que um investidor sempre em alta pode formar. E tu consegue perceber aqui que se tu investisse somente em ações, tu teria, nesses 13 anos, tu teria 5 anos no negativo. Ó, teria uma queda de 41% em 2008, teria uma queda de 18% em 2011, 2013, 15%, quase 3%, 13%. Aqui eu estou consolidando só a parte de renda variável da carteira de investimentos do investidor sempre em alta, tá? E aqui tu pode ver que o teu risco já diminui. Quando tu faz o quê? Quando tu combina os teus investimentos. Quando tu combina, o que são essas carteiras aqui, ó? São combinações de parte do investimento em ações, parte do investimento em dólar e parte do investimento em ouro. E aí cada carteira tem um peso diferente. A carteira X tem um peso específico, tem um peso específico de ações, outro de dólar, outro de ouro. A carteira Y também, a carteira Z também, tem pesos diferentes, tá? E o que tu pode ver no fim das contas, no fim do ciclo de mercado inteiro? Olha só, as três carteiras de investimentos, elas têm menos volatilidade. Elas têm um risco de mercado menor. Elas só ficaram em queda durante três anos, ó. Só a parte da renda variável, aqui não está renda fixa. A renda fixa é justamente para diminuir essa tua volatilidade, tá? Então, em 2008, que foi um ano que teve um impacto muito forte, teve em 2011 e teve em 2013, mas nem perto da rentabilidade negativa que teve investindo somente em ações. Olha a rentabilidade dessa carteira aqui, comparada com essa carteira aqui. Se eu for, vamos pegar a diferença de rentabilidade. Se eu for pegar qual é a diferença de rentabilidade dessa carteira aqui, dessa aqui, menos investir somente em ações. Eu tenho um incremento de 33,85% de rentabilidade. E por que que o risco é menor? Por que que a volatilidade é menor? Olha só, se eu for pegar, vamos colocar aqui, diferença do risco. Se eu for pegar aqui esses 23,15% daqui, ó, e dividir pelos 41,22%, eu vou conseguir ver que, aqui eu vou colocar menos 1. Ó, eu vou conseguir ver que com menos 43,84% de risco, eu consegui mais, já vou te ajudar a interpretar esse cálculo aqui, ó, mais 33,85% de rentabilidade. Se eu olhar, deixa eu até aumentar esses números aqui. Ó, se eu olhar esse ano aqui que teve a maior queda, né, nessa carteira de investimentos aqui, essa queda foi 43% menor que essa aqui, ó. Ou seja, o meu risco diminuiu quase pela metade. A minha volatilidade, essa volatilidade aqui, essa variação negativa, foi quase a metade dessa aqui. Só que no longo prazo, analisando o ciclo de mercado inteiro, eu tive 33,85% a mais de rentabilidade. Investindo só em ações, eu tive o quê? Cinco anos de queda. Investindo com a carteira do investidor sempre em alta, olhando só a parte da renda variável, foram três anos em queda, sendo que nos anos anteriores e posteriores, já teve uma alta muito maior que essa queda.